Música Então nós vamos começar analisando um pouco a vida do patriarca Jacó, ele, só para dar um resumo para você, ele então sai lá da sua casa em Bercheva, no deserto do Negev, lá embaixo, ao sul de Israel, seguindo para Haram, e lá em Haram ele tem a incumbência de tomar para si uma esposa, porque o pai Isaac diz para ele, olha não, tome esposa das mulheres dessa terra, como fez o seu irmão, tome mulheres lá da sua casa, tome lá mulheres da casa da parentela da sua mãe, então ele se dirige a Haram, no caminho ele tem uma experiência sobrenatural, que é o tema do nosso estudo de hoje, eu vou voltar daqui a pouco, mas eu vou continuar para você, para resumir, e ele chega lá e encontra com Raquel, que era sua prima, de primeiro grau, filha do seu tio Labão, irmão de Rebeca, e lá então, vocês conhecem a história, ele se apaixona por ela, ele sente de Deus que ela era a mulher escolhida para ele, ele então faz um combinado de trabalhar sete anos para o tio, o qual ele faz, o eterno abençoa grandemente, no momento da consumação do casamento ele é enganado, dá-se a filha mais velha, Léa, ou Linha em português, e ele então, apesar de ficar decepcionado, ele propõe para o sogro trabalhar mais sete anos, se o sogro desse para ele a esposa que ele amava, a outra irmã, então o sogro concorda, dá para ele a Raquel, mas ele tem que trabalhar mais sete anos, e ficando então quatorze anos ali na casa de Labão, e quando Deus começa a incomodá-lo para voltar, Labão ainda começa a confundir as coisas ali, o acerto, o acerto trabalhista é totalmente confuso por causa desse Labão, ele ainda faz o Jacó ficar mais seis anos trabalhando, mas o que o Labão intentava para o mal, Deus usou para o bem, porque Deus, vocês conhecem a história, deu ali revelações a Jacó, e ele conseguiu fazer com que todo o rebanho que Labão tinha armado lá para que ele não levasse consigo, ele acabou levando consigo, então realmente ele sai lá de Labão com muitos bois, muitas ovelhas, com a sua família, ele tem os filhos que representam as tribos de Israel, com Raquel, com Léa, com Zilpa, com Bila, ele tem então aqueles que darão origem às tribos de Israel, e ele então sai ali de Haram, de volta à sua casa, de volta à casa do seu pai lá em Berixeva, e no caminho de volta, já no capítulo 32, ele é encontrado por anjos, anjos o recebem lá no caminho de volta, e ele chama aquele local de Mahanaim, ou Manaim, transliterado por português. Bom, essa é a porção de hoje, e aquilo que eu não falei, nesse resumo, será o tema do nosso estudo de hoje. A revelação que Jacó tem, no caminho a Haram, no caminho ao desconhecido para ele, buscando uma esposa, buscando que Deus abençoasse e preservasse-lhe a vida, a revelação que ele tem no caminho foi fantástica. A revelação que Jacó tem no caminho a Haram, contém segredos importantíssimos para que você conheça a Deus, para que você conheça ao local que ele escolheu para a adoração, para que o seu nome fosse conhecido em todo o universo, e também contém revelações magníficas sobre o chamado de Israel, o chamado do povo judeu. Então eu quero começar com você, você pode abrir a sua Bíblia então em Gênesis, no capítulo 28, a partir do verso 10, e nós vamos ter aqui algumas frases para nos ajudar aqui no nosso estudo. Veja só, vamos falar agora sobre o local mais importante do universo. O local mais importante do universo. Gênesis 28, 10, partiu Jacó de Bercheva e seguiu para Haram. Tendo chegado ao local, ao lugar, na minha Bíblia interessante está a certo lugar, não é? Mas no hebraico é, chegando, bamakom, chegando no lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto, tomou uma das pedras e fê-la como travesseiro e se deitou ali para dormir, e sonhou. E eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os mensageiros, os anjos do eterno subiam e desciam por ela. E sobre ela, Alav, sobre a escada, sobre ela, estava Adonai, Yud-hei-Vav-hei. E lhe disse, eu sou Adonai, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac. A terra em que estás agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em você e na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, Jacó, e te guardarei para onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó do sono disse, na verdade, o eterno está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse, quão temível este local, se não a casa de Deus, o portal dos céus. Amigos, Jacó, na sua jornada a Haran, encontra o lugar, em hebraico, Hamakom, diga, Hamakom. Hamakom, como eu li o texto para você, no capítulo 28, verso 11, ele não chegou a um lugar, ele não chegou a algum lugar, ele chegou no hebraico, Ba-makom, no lugar. Que lugar? Um local que já era o quê? Já era conhecido como o local de manifestação do El-Elyon, do Deus Altíssimo. O ponto inicial da criação, a partir da Even Stiar, a pedra de fundação. Eu quero dizer a você o seguinte, aquele local que Deus leva a Jacó, foi o mesmo local que Deus revelou a Abraão, quando levou o pai de Jacó para ser sacrificado. Deus mostrou para ele, você irá ao local que eu te indicar, e neste local você irá me oferecer o seu único filho. E Gênesis, lá em Gênesis, no capítulo 22, fala que Abraão, de longe, avista o local, o lugar. Já era um local conhecido. Não só isso, nós temos também, que havia, nos dias de Abraão, neste mesmo local, um centro de adoração ao Deus vivo. Em meio a toda a perdição e idolatria do mundo, já havia neste Makom, neste lugar, um centro de adoração ao Deus, não ainda de Israel, porque Israel não existia como nação, mas um centro de adoração ao Deus, Criador dos céus e da terra. Neste local, e havia ali um rei, que também era sacerdote, representante desse Deus, e ele era chamado Malquisedeque, ou Melquisedeque. E este local que Jacó dorme, este local que Abraão vai para sacrificar o seu filho, era o mesmo local de onde Melquisedeque, adorava e ensinava sobre o Deus Altíssimo. Ele era rei e sacerdote da cidade de Shalem, que é Yerushalayim. E o local aqui descrito, em particular, é o Monte Moriá, Har Moriá, Makom Ireiá. Moriá é como se fosse um acróstico, que significa local onde Deus é visto. Local onde Deus pode ser visto. Makom Ireiá, Moriá. Então Moriá já era um local conhecido na antiguidade, por ser um centro, um local de manifestação de Deus. E lá, na pedra que Jacó se deita, na pedra que Abraão quase sacrifica Isaac, naquela mesma pedra, naquele mesmo local, os Rabinos falam que também foi o ponto de partida para a criação. Essa pedra é chamada em hebraico de Even Shtiah, pedra de fundação. Um local muito importante. Depois, quando Salomão constrói o templo, essa mesma pedra é mantida ali, e sobre ela, foi colocada a Arca da Aliança. Um local muito importante, para a revelação de Deus ao mundo. Bom, e aí Jacó sonha, não é isso? Jacó tem um sonho, que eu li para você agora. O sonho do patriarca representa uma revelação de Deus, uma revelação do lugar escolhido por Ele, e também uma revelação da missão de Israel diante da humanidade. A famosa Sulam Yaakov, como nós dizemos em hebraico, Sulam Yaakov, escada de Jacó. Sulam, não é Shulam, é Sulam. Sulam Yaakov, escada de Jacó. Jacó, com a sua base na terra, e a sua extremidade nos céus, de cima nos céus, tinha anjos do eterno, mensageiros do eterno, subindo e descendo por ela. E Alav, em hebraico, nela, sobre ela, estava quem? O próprio Deus. E ali naquela escada, ele confirma a Jacó, todas as promessas que fez para o seu avô Abraão, e para o seu pai Isaac. Então ele tem uma revelação de Deus, ele tem uma revelação do lugar, e tem uma revelação da promessa que Deus deu para ele. Foi um local que mudou a história de Jacó, que mudou a história de Israel. Que mudou a história da humanidade. Não foi um mero sonho. Foi um evento, foi um cataclisma, eu acho que no mundo espiritual, no cosmos, houve um cataclisma. Quando Deus revelou a Jacó, essa visão, em sonho. Olha só. Eu quero mostrar para você, o Monte Moriá. Então você está vendo aqui, hoje, essa é uma foto atual. Esse é o Monte Moriá. Mateus, tem uma mesquita aqui ao centro, calma. Essa mesquita aí, em meados do século 7, 8, foi construída lá pelos muçulmanos. Mas olha, antigamente aqui, antes da mesquita, o templo existia aqui onde está a mesquita, ok? Essa esplanada foi construída por Herodes, o grande. Herodes, o que ele fez? Ele aplainou o cume do Monte Moriá. O Monte Moriá é um monte bem pequeno. Bem pequeno. E as pessoas, às vezes, visitam Jerusalém e falam assim, mas é esse aqui que é o Monte Moriá? É esse aqui que é o local que, desde a antiguidade, o mundo se volta para esse local para conhecer e saber de Deus? É. Porque o Deus de Israel não é como o Deus nas ações. O Deus de Israel não escolhe para si o monte mais alto. Ele não é nenhum Zeus para escolher o seu Olimpo. O Deus de Israel, ele trabalha na simplicidade do coração do homem. E escolheu esse local aqui e Herodes, pouco antes do nascimento de Yeshua, ele tem uma obra espetacular e, na verdade, ele reconstrói o segundo templo que foi construído por Esdras e Neemias. Você tem o primeiro templo, que foi destruído pelos Babilônios. Depois você tem a volta de Esdras e Neemias, que reconstroem este templo, mas um templo bem pequeno. E aí Herodes, o grande, um pouco antes da vinda de Yeshua, da adoracimenta de Yeshua. Herodes, ele faz uma reforma tremenda e ele constrói, ele aplaina, ele constrói muros ao redor do topo do monte. Aplaina e reconstrói, faz uma obra magnífica do templo. Então, esse aqui é o monte do templo. Mas aí no ano 70, o imperador Tito destrói o templo lá em Jerusalém, deixa ele em ruínas. E depois nós temos o surgimento do Império Bizantino, não é isso? Os bizantinos são os romanos que aceitaram o cristianismo através de Constantino. A partir do século IV, os bizantinos tomam e começam a construir igrejas. E Jerusalém recebe a visita de Helena, a mãe de Constantino, que recebeu uma revelação que era arqueóloga. E começou a identificar todos os locais onde tinham acontecido ali coisas especiais. Na verdade não foi muito difícil, porque a história estava muito fresca na cabeça dos moradores. Então ela chegava em algum local e perguntava, onde é que nasceu Yeshua, Jesus? Aí as pessoas de lá apontavam, lá em Belém. Chegava em Nazaré, onde é que morou aqui o José, o carpinteiro? As pessoas ainda conheciam. Chegava em Cafanaum, onde foi aqui a casa de Pedro? Onde era a sinagoga que Yeshua ensinava? Então estava muito fresca a memória. E Helena foi identificando esses locais. E então os bizantinos construíam igrejas. E essas igrejas estão lá até hoje. Não as construções originais, mas outras que foram feitas em cima dos locais originais. Então, de uma certa forma, eles até nos ajudaram. Preservando a originalidade do local, onde aconteceram ali aquelas coisas. Mas, os bizantinos, pessoal, que construíram a igreja do Santo Sepulcro, né? Uma das mais antigas lá de Israel. Deixaram o monte do templo em ruínas. Eu esqueci de dizer, né? Que depois de Tito, Jerusalém é transformada numa capital, numa cidade romana. Recebe o nome de Aélia Capitolina. E é construído ali um templo ao deus Júpiter. Depois que os bizantinos tomam ali aquela região, que eram cristãos, né? Que eram seguidores da religião de Constantino. Eles deixam esse local em ruínas, em escombros. Esse local só vai ser construído novamente com os muçulmanos. 500 anos depois. Por quê? Porque os cristãos daquela época fizeram questão de deixar o monte do templo em ruínas. Para mostrar ao mundo que os judeus haviam acabado. Que a era dos judeus, a era do templo, a era da Torá, a era de Israel havia acabado. Então, como símbolo, deixaram o monte do templo em ruínas. E aí, os muçulmanos, então, chegam a Jerusalém, conquistam Jerusalém. E começam a identificar os locais. E eles, então, constroem aqui essa mesquita que está lá até hoje. Então, esse é o monte do templo. Agora, presta atenção. Esse é o monte Moriá. Dentro dessa mesquita de Aláxia, que é o domo da rocha. Por que chama domo da rocha? Porque dentro da mesquita tem uma rocha. Que rocha que está lá dentro da mesquita? A Eventiá, a pedra fundamental. Foi preservada. Porque para os muçulmanos também ela é importante. Porque, segundo eles, dessa pedra, Maomé foi acendido o assunto aos céus. Ou sei lá o quê. Parece que Gabriel ajudou. O anjo Gabriel ajudou ele a subir. Então, ele foi assunto aos céus. Deste local. Lá no Alcorão não está falando que é Jerusalém. Os muçulmanos falam que foi Jerusalém. Não tem menção de Jerusalém no Alcorão nenhuma vez. Mas, enfim. Dentro dessa mesquita tem a famosa pedra da fundação. Eu quero mostrá-la para você. Olha aqui. Essa foto da esquerda é uma foto de topo que mostra a pedra no centro da mesquita. Essa pedra, na foto da esquerda, se você observar aqui embaixo, tem um buraco, não tem? Um buraco aqui embaixo, um pouco à direita, na foto. Esse buraco é uma ligação que dá numa caverna. Num poço. Chama Poço das Almas. Essa foto que está aqui à direita. É uma caverna que tem na pedra. E esse lugar é chamado de Poço das Almas ou Poço dos Espíritos. E é um local, para o muçulmano, muito temível. Porque ali eles falam que ouve-se as vozes das almas aguardando o juízo final. É um local muito temido. Então, aqui dentro é... Esse buraco aqui, na foto da esquerda, é esse buraco aqui de cima. Que eles penduraram aqui um lustre. Viu? É a caverna, o Poço das Almas. Então, essa aqui, eu coloquei essa foto para você ver. Que essa é a tal pedra fundamental sobre a qual Jacob sonhou, pessoal. Ele, deitado nessa pedra, ele sonhou. Bom, mas vamos continuar o nosso estudo. O sonho de Jacob, a visão que ele teve, o sonho de Jacob, traz a revelação, não só do local que ele estava, mas da natureza de Deus. Por que eu sei disso? Pelas palavras que ele diz ao acordar. Quando ele desperta, ele fica aterrorizado com aquele sonho. E olha as palavras dele, eu vou projetar para você aqui no original. Olha que fantástico que ele diz, olha. Olha aqui. Vamos lá, alunosdaescoladehebraico.com Me ajudem. Ahem, yesh, adonai, bamakomazê. Verdadeiramente, tem, existe, adonai, aqui é o nome de Deus, olha. Neste local. Bamakomazê, neste local. Veanohi loyadati. E eu não sabia. Embaixo. Enze kiim beitelohim. Esse local não é outro, a não ser o quê? A casa de Elohim, de Deus. Vezei shaara-shamayim. E este é o portal dos céus. Meu amigo, isso é fantástico. Nenhum outro patriarca teve essa revelação como ele. Deus revelou para ele que naquele local, havia algo especial. Naquele local, céu e terra se uniam. Por isso é que é a escada. O que é uma escada? Escada não é só para subir. Escada também é para descer. Escada conecta dois níveis. Aquele local era um local de conexão. Era um ponto de contato. Entre céu e terra. E ele tem uma revelação sobre Deus. Pelas coisas que ele fala. Ele fala que. Olha aqui a frase em hebraico. Há Adonai neste local. Eu coloquei aqui Y-H-V-H porque é o nome de Deus. Ele fala. O Deus, o nome Yud-Hei-Vav-Hei está neste lugar. E depois ele diz. Verdadeiramente não é outro, senão a casa de Elohim. Qual é a diferença no hebraico da palavra Yud-Hei-Vav-Hei do tetragrama. Que a gente fala Adonai. Do termo Elohim. Por que ele fala que Adonai está naquele local. Usando o tetragrama, o nome de Deus. E depois ele fala que aquele local é a casa de Elohim. Por que ele não falou casa de Yud-Hei-Vav-Hei? Aí já mostra uma revelação de Deus. Ele entendeu, ele recebeu e entendeu. Uma revelação do próprio Deus. Que é o quê? Veja. Casa de Elohim. E não casa de Yud-Hei-Vav-Hei. Por quê? Porque o local representa a habitação das manifestações de Deus na terra. Ou a habitação do nome de Deus na terra. Meu amigo, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Deus. Eu estou usando aqui a palavra mais próxima que existe na minha língua. Para me referir a divindade suprema. E não adianta você me dizer, ah, mas não pode falar Deus porque Deus vem de Zeus. Ah é? E de onde você acha que vem a palavra Elohim? El. Você sabe quem foi El? Sabe quem foi El? El era um Deus cananita. Era a palavra mais suprema que existia no fenício para designar uma divindade superior. O nosso idioma, o nosso vocabulário é fraco para delimitar, para caracterizar, para definir Deus. Então a gente usa essa expressão, não que ela seja uma expressão idólatra, mas que é o máximo que nós temos para nos referir a essa divindade suprema. Se você não fala Deus, você também não pode falar Elohim. Porque a palavra Elohim vem de Elo, que é o nome de uma divindade cananita. Mas enfim, não vou me delongar aqui. Olha, nós conhecemos Deus através da nossa compreensão humana. Você interpreta Deus, você entende Deus, você vivencia Deus limitado às limitações de um ser humano. Não é isso? Você tem uma mente, você tem um corpo, você tem um intelecto. Então a forma como você interpreta Deus está sujeita às suas limitações como homem. Então como nós interpretamos Deus com o nosso intelecto? Nós interpretamos Deus muitas vezes pelas suas manifestações. Os antigos observavam a natureza. E concluíam que as várias forças que regem, que controlam a natureza, não eram forças aleatórias. Eram forças que atuavam numa lógica. Eram forças organizadas. Eram forças que pareciam ter uma mesma fonte. Um mesmo controle. Essa força da natureza. A gravidade. Aquilo que controla as estações. Aquilo que rege os astros do universo. Aquilo que dá o ciclo de vida às criaturas. Aquilo que faz uma planta crescer de uma semente. Aquilo que causa a concepção do homem. A formação de uma nova vida. Todas essas forças são reflexo de uma autoridade suprema, não é? E essa autoridade suprema que você consegue entender, porque são fenômenos que você experiencia. Nós chamamos de Elohim. Deus. Deus é o quê? Deus é o Supremo. É o Senhor da criação. Ele controla tudo. Todas as forças que você vê na natureza, são controladas por Ele. Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor da criação. Ele criou tudo quando nada existia. Por que que os mágicos hoje falam o quê? Qual que é a palavra que eles usam quando eles vão surgir com algo do nada? O que o mágico diz quando ele vai surgir com algo do nada? Abra-cadabra, de onde você acha que veio essa expressão? Meu amigo, isso é profundíssima sabedoria judaica. Abra-cadabra vem da expressão em aramaico, avra-kidavra. Eu crio, criarei conforme a minha palavra em hebraico. Abra-cadabra é a expressão que Deus usa quando Ele vai criar do nada. Deus é o único que cria do nada. Ele não precisa de nada para criar. A própria palavra, sua própria vontade já dá origem à matéria. Por isso que Ele é o Deus criador. Avra-cadabra, eu crio conforme a minha palavra. Ele criou do nada. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, Elohim é a concepção de Deus que você tem, daquilo que você vivencia e experiencia. Quando é que surge a idolatria e o panteísmo no mundo? A idolatria no mundo. Quando é que surge a idolatria no mundo? Quando as pessoas ficavam observando essas forças da natureza, e ao invés de reconhecerem que há um único Deus que controla tudo isso, que é a fonte de tudo isso, o que eles fizeram? Eles dividiram essas forças. Cada força virou um Deus. Então, você tem o Deus da guerra, o Deus do mar, o Deus do vinho, o Deus do amor, o Deus do trovão, o Deus do sol. Então, o que eles fizeram? Os homens dividiram essas forças e transformaram-nos em deuses. Aí surge a idolatria. Por isso que o maior estatuto de fé para quem serve a Deus é o quê? Ouve Israel, Adonai, o nosso Deus, Adonai é um. Para você não cair no pecado das nações. Não vai chamar chuva de Deus. O trovão não é Deus. O mar não é Deus. O sol não é Deus. Há um só Deus e essas coisas todas refletem o seu poder. Isso é Elohim. Já não é grande e sublime você ter essa concepção de Deus? Então, por isso que Jacó falou. Esta, esse local, é não outro a não ser a casa de Deus. Ou seja, é um local onde essas manifestações, que eu consigo entender, são vistas. É um local onde habita o nome de Deus. O que é o seu nome habitar em algum lugar? É a sua índole, é a sua reputação, a sua vida, os seus feitos estarem atrelados àquele local. Monte Moriá é o local da habitação do nome de Deus. É impossível uma pessoa pisar naquele monte sem ouvir falar de Deus. Sem ouvir falar da história do Deus de Israel. Sem ouvir falar dos judeus. Em Jerusalém habita o nome do Messias, Yeshua. É impossível uma pessoa visitar Jerusalém sem ouvir falar que nome? Yeshua. Ou Jesus, a transinteração do grego? Vão ouvir falar dele, vão ouvir falar do que ele fez lá, vão ouvir falar do que ele ensinou lá. O nome dele está ali. Então, Jacó recebeu essa revelação de Deus. O Deus Elohim, que ele conhecia. Mas não ficou só aí não. Por quê, hein? Porque ele também fala. O quão norá, o quão terrível é este local. E quem está aqui? Adonai está aqui. Aqui, veja aqui. Ahen, Yesh. Olha o nome que ele usa agora. Não é Elohim. É Yud-Hei-Vav-Hei-Bamakom-Hazê. Ah, Adonai, neste lugar. Agora, meu amigo. O Elohim ficou pequeno. Agora, conhecer a Deus pelos seus feitos, entre os homens, não é o suficiente. Agora ele foi para outro nível. Ele teve uma revelação de Deus acima. Que só Moisés teria, séculos depois, lá na Sarça, que queimava e não se consumia. Porque lá Deus fala com Moisés. Eu me revelei aos seus pais, por Deus Altíssimo, ou El Shaddai. Mas a você eu me revelo como Yud-Hei-Vav-Hei. Aí é transcende, você entende? Transcende a lógica. É uma revelação de Deus que não está atrelada ao seu intelecto. Não está limitada à sua humanidade. Ele diz a Deus. Neste local. A expressão do patriarca agora refere-se a Deus pelo seu nome. Veja você. Deus tem um nome. Não só isso. Ele tem um povo. E ele tem um local. Onde a sua glória é manifestada até os dias de hoje. Fizeram de tudo para desconectar esse Deus criador. Do seu povo e da sua terra. Fizeram de tudo para desconectar o ungido desse Deus. Do seu povo e da sua terra. Transformaram o Deus criador. Apagaram o aspecto de Deus de Abraão, Isaac e Israel. E ficaram só com o Deus de todo o universo. Como Deus se revelava antes de Abraão. Você sabia disso? Antes de Abraão, Deus era revelado como o quê? O Deus criador. Depois de Abraão, ele era revelado como o quê? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E foi assim até os dias de hoje. E é assim até os dias de hoje. Porque Paulo fala a mesma coisa. E Yeshua fala a mesma coisa. O Deus de nossos pais. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão escolheu. Nem Yeshua nem os apóstolos mudaram a identidade que Deus constrói com Abraão. Ele hoje é o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Queira você ou não. Goste você ou não. Yeshua é o leão da tribo de Erudá, de Judá. Ele é o rei dos judeus. Ele é o messias de Israel. Goste você ou não. E está na hora de restaurar a identidade desse Deus Altíssimo. E de restaurar as raízes do ungido de Deus Yeshua. Está na hora de trazer Yeshua de volta para casa. Levar ele para casa de novo. Ficou muito tempo fora. Os rabinos escrevem no Talmud. O Messias está assentado às portas de Roma. Tov, muito bom. É hora de fazê-lo descer. E voltar para o seu povo. Voltar para Jerusalém. Aqui ele tem a revelação de Deus. Algo que suplanta até a nossa lógica de linguagem. Vai muito além. Deus não pode ser compreendido como a mente humana. Ele tem que ser compreendido como o iudo rei vai vir rei. No seu espírito. Aí sim você consegue compreendê-lo. Ou pelo menos parte. E olha o que Jacó teve a experiência. Essa é a natureza do eterno. Que está além da compreensão humana. Que é indefinível devido a sua grandeza. O eterno está além de tudo que existe. Além do tempo e do espaço. A fonte de toda a criação. Que criou tudo a partir do nada. Tudo a partir da sua palavra. É uma compreensão que foge. Tempo e espaço. É difícil entendermos isso. Porque a unidade de tempo. A noção de tempo define a matéria. Não existe matéria se não existe tempo. Mas Deus ele é anterior a criação do tempo. Por isso que ele é espírito. Ele não é matéria. Ele criou o tempo. Por isso que quando você fala iudo rei vai vir rei. Você está falando de algo que é difícil compreender com a mente. Mas é possível. Ter um gosto do que seja. No espírito. Porque apesar de ser esse Deus supremo. Ele se importa com você. O Deus criador dos céus e da terra. Impossível de ser compreendido. Se importa com o fio de cabelo que cai da sua cabeça. Esse é Adonai. O interessante é que as culturas antigas. Também tinham noção de um Deus supremo. E dos outros deuses. Submissos a ele. Não é? Mas eles tinham a noção que esse Deus supremo. Não se envolve nos afazeres dos homens. O que quem se envolve nos afazeres dos homens. São os outros deuses menores. E Abraão quebra esse paradigma. Abraão quebra essa dicotomia. E diz não. O único Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que mandou eu sair da minha casa. Da minha parentela. E seguir para uma terra que ele me mostrou. O único Deus que existe. Criador dos céus e da terra. É o Deus que fez comigo uma aliança. E mandou com que eu circuncidasse o prepúcio da minha carne. É um Deus que se envolve nos afazeres dos homens. Que se importa com você. Que se importa com a sua vida. Com o seu bem-estar. Não dá tempo de a gente falar muito sobre isso. Bom, então nós temos aqui a revelação de Deus. É isso? Deus é Elohim. Mas ele não pode ser só Elohim. Você tem que compreendê-lo também como Adonai. E aí é só a experiência. Lembra as palavras de Jó? Conhecia o eterno de? Elohim. Mas agora. Meus olhos contemplam. Adonai. Agora entrou experiência. Agora entrou milagre. Agora entrou. O sobrenatural. A sua fé não pode se basear. Apenas nos feitos de Deus. A sua fé não pode se basear apenas em conhecer os feitos de Deus. Em conhecer a lei de Deus. A sua fé não pode se basear em saber dele. Ou sobre ele. Você deve conhecê-lo. Conhecer Deus é outros quinhentos. São outros quinhentos. É ter relacionamento com ele. É vê-lo. Agora os meus olhos te veem. Agora eu sei. Quem é Elohim? Se a sua fé for confiscada. For limitada a uma religião. Você está perdido. Sabe por quê? Porque a religião é a maior inimiga da fé. A religião não substitui uma revelação de Deus íntima no seu coração. E lá no Macom, Deus dá a revelação para Jacó. Talvez Jacó tinha ouvido falar de Deus. Jacó tinha ouvido falar do que Deus fez com Abraão, seu avô. Jacó tinha ouvido falar das peregrinações do seu pai Isaac. Jacó ouviu falar das promessas que tinham para ele. Mas agora, ele viu. E o rei vai ver. Ah, meu irmão, isso é muito profundo. Olha, isso aí não para aí não. Ele diz o seguinte. E Deus está nesse local. Esse local é a casa de Deus. E não é outro, senão... O portal dos céus. Ah... Ah, se as pessoas entendessem isso. O que é um portal? O Shaara-Shamayim. O que é uma porta dos céus? É um local onde o céu pode... Alguém pode adentrar o céu? É um local de conexão. Escada conecta. Olha, o que é aquele local lá no Monte Moriá? É onde terra e céu se unem. É o ponto de contato entre eles. O lugar a partir do qual o reino dos céus é implantado na terra. Onde o físico e o espiritual se unem em uma só realidade. O local que representa a esperança profética do Tikkun Olam, da restauração do mundo. Onde teremos, no futuro, novos céus e nova terra. E a fusão do reino celeste com o reino que conhecemos no oitavo milênio. O eterno permitiu que o apocalipse fizesse parte da sua Bíblia para você ler. Não é para você ter medo. Para você entender. Para você entender que depois do milênio com o rei Messias e Yeshua. Haverá um juízo final. Todos os ímpios vão ressuscitar para serem julgados. E depois desse juízo final. E da destruição de Gog e Magog. Que o eterno mesmo vai intervir. Israel não vai nem lutar. João vê descendo do céu a nova Jerusalém. Por que está descendo do céu? Porque depois do juízo final. Agora é o quê? É a fusão de espírito e matéria. Vai virar uma realidade só. Os céus descem fisicamente a terra. Se eu posso dizer assim. Funde espiritual e material. Aquela Jerusalém celeste. Toma o local da Jerusalém terrestre. E há o quê? Novos céus e nova terra. Tudo é feito novo. E aí sim. Nós reinaremos eternamente. Aí na minha opinião a noção de tempo também é alterada. Não que ele acaba, mas ele é alterado. Porque aí a noção de tempo perde um pouco a referência que nós temos. Então esse local. Me lembra dessa época. Esse local me dá esperança que eu verei com os meus olhos. Uma nova Jerusalém vindo a terra. E Deus fazendo novos céus e nova terra. Esse local me dá esperança que um dia. Essa escada não vai mais ser necessária. Porque os dois serão unidos numa só realidade. Este local. Me lembra disso. O oitavo milênio. O oitavo milênio. Esse local. Portal dos céus. A conexão entre céus e terra. Bom, e ele vê uma escada, não é? A escada de Sulam Yacov. Diga, Sulam Yacov. A escada que Jacó viu no sonho representa o propósito de Deus em trazer o reino de Deus a nós. Ligando os céus e terra. Naquele local, princípios de um reino celestial podem ser evidenciados, aprendidos e colocados em prática. Veja isso. Você pode viver uma realidade que transcende a sua realidade na sua realidade. E Mateus, volta aí que eu não entendi. Calma. Quando você tem experiência com esse Deus. E quando você aprende com esse Deus. Quando você aprende as leis e os princípios desse Deus. Que são leis celestiais. Que são princípios do reino de Deus. Quando você começa a aplicar essas coisas na sua vida aqui. Você começa a implantar aqui uma realidade de lá. Naquele local, princípios de um reino celestial poderiam ser evidenciados, aprendidos e colocados em prática. Os anjos que o Jacó vê subindo e descendo. Representam a constante o quê? Interação entre as duas realidades. E eles têm o propósito de ajudar o homem em sua missão. Qual é a missão do homem? Ah. Subir e experienciar a presença do eterno. Mas também descer e transformar o mundo ao seu redor. A escada conecta. Une as duas realidades. Até que a cidade do alto venha. Você tem que viver o reino dos céus antecipadamente na sua vida. É uma realidade de júri. Que daqui para frente, no futuro, será de fato. Eles perguntam para Yeshua. Você é o Messias? O discípulo de João. Você é o Messias? Qual é a resposta de Yeshua? Diga para lá, para ele. Que os cegos vêm. Os coxos andam. Os paralíticos andam. Os mortos revivem. O que foi a resposta de Yeshua? Mostre para eles que eu estou trazendo uma realidade dos céus. Neste local. Um homem tem poder sobre doença? Um homem tem poder sobre chuva? Um homem tem poder sobre mar? Isso é uma realidade que ainda não aconteceu. Isso é uma realidade dos céus. Mas que através de Deus na sua vida você traz à terra. É o mundo espiritual sendo vivido no mundo material. E a intenção de Deus com a escada é para te mostrar isso. Deus quer que você o quê? Você suba. Claro. Tem momentos que você tem que subir. Moisés não subiu lá 40 dias no Sinai? Elisa não ficou lá também no Sinai recebendo um revigorar de Deus? Paulo não ficou 14 anos lá na Arábia depois que aceitou Yeshua? Tem o tempo que você tem que subir mesmo. Tem o tempo que você tem que desconectar mesmo do material e subir. Recarregar a bateria. Para quê? Para ficar lá em cima? Vamos fazer aqui uma tenda para você, para Elisa e para Moisés. É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Não. Tenha a sua revelação. Tenha o seu tempo com Deus. E volte, meu irmão, para transformar, para trazer os céus à terra através da sua vida. Escada é para isso. Escada é para isso. Apesar da escada ter uma das suas extremidades nos céus, Jacó dá ao local na terra, casa de Deus. Olha que interessante. Ele não chamou o céu de casa de Deus? Casa de Deus? Os céus? Não. Casa de Deus é aqui. Por que casa de Deus é aqui? Porque aqui é a manifestação da glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Mas aqui também os seus feitos serão proclamados. Aqui também a sua glória será vista. Aqui também os seus feitos serão manifestos. Casa de Elohim é aqui. Trono de Adonai nos céus. Mas a casa dele, a casa de habitação do nome dele é aqui. Mas, diga mas, eu quero encerrar essa paraxá com uma coisa muito difícil de ser explicada na Torá. Uma aparente contradição, mas todas as vezes que nós temos na Torá uma aparente contradição, é uma dica de que há ali o quê? Grandes revelações a serem recebidas. Não existem contradições na Torá, existem revelações. Qual é a aparente contradição que esconde um grande segredo nesta história de Jacó, nesta passagem? Vou mostrar para vocês. Gênesis 28. Aqui diz no verso 11 que ele chegou o quê? Ba-ma-com, não é? Ba-ma-com no lugar? A mesma expressão usada lá em Gênesis 22, quando Abraão, seu avô, chegou, ba-ma-com no lugar. É a mesma palavra, é o mesmo lugar. A palavra ma-com define o Monte Moriá. Ba-ma-com, chegou no lugar. Nessa passagem define o Monte Moriá, na história dos patriarcas define o Monte Moriá. Ba-ma-com. Então, todo mundo concorda que o sonho que ele teve, que a revelação que ele teve, que a tal da escada, que a pedra, foram no local conhecido como Ma-com, ra-ma-com, aliás, o lugar, não é qualquer lugar, é o lugar, Monte Moriá. Ok? Ok. Todo mundo concorda, os rabinos também concordam. Mas aí tem um problema. Olha aqui o verso 16. Despertado Jacó do sono, disse, na verdade, Adonai está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível este lugar, se não a casa de Deus, o portal dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, primeiro no 16 ele desperta, não é? Aí que está, ó, no 16 ele desperta, mas lá no 18 fala que ele levantou cedo. De madrugada tomou a pedra que havia posto como travesseiro e erguiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então Adonai será o meu Deus, nesse momento, né? Adonai será conhecido como o meu Deus também, e a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Probleminha. Ele sonha em Moriá, em Jerusalém, o Bamacom, desperta no Moriá, tem a revelação de Deus, proclama que aquele lugar é a casa de Deus, portal dos céus, depois ele acorda de manhã cedo, aquela pedra que ele pegou como travesseiro, faz um altar, e muda o nome do lugar de Luz para Betel, Betel, casa de Deus, peraí, Luz, a cidade de Luz, fica a 18 quilômetros ao norte de Jerusalém, não é Moriá? Luz não é Moriá, Luz não é Jerusalém, Luz é outra cidade ao norte de Jerusalém, e aí? Os Rabinos e o próprio texto da Torá, atestam que o local onde repousou e sonhou Jacó, era mesmo Monte Moriá, aí não tem dúvida. Porém, ele acorda e ergue uma coluna, consagrando aquele local a Deus. Ele dá àquela região o nome de Betel, que antes se chamava Luz, uma região a 18 quilômetros ao norte de Jerusalém. Por que ele sonha no Monte Moriá, mas acorda e santifica um outro local? O que você acha? Não é uma explicação fácil, não há nem consciência entre os Rabinos. É uma das coisas mais discutidas no judaísmo, tentar explicar essa passagem da Torá. Mas eu tenho uma sugestão para você, baseada no que eu aprendi e li nessa parajá. Deus revela a Jacó a importância do lugar, do Monte Moriá. E realmente esse local tem uma importância. Basta você ver aí em 2 Cronicas capítulo 7, nas palavras que Deus fala a Shlomo, o Salomão, sobre o local, não é? Salomão consagra o templo lá em Jerusalém, na festa dos tabernáculos de Sukkot. E aí Deus aparece de noite para ele e diz o quê? Salomão, escolhi este local para a habitação do meu nome perpetuamente. Nele estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos, a oração que aqui se fizer. Ele confirma. Então o local realmente tem uma importância até os dias de hoje. Como eu sempre digo, Deus ouve a oração em qualquer lugar do mundo. Mas aquele local é importante. Aquele local tem uma essência, tem uma natureza completamente diferente de qualquer outro lugar que você vai conhecer na sua vida. Por isso que chegando em Jerusalém com os grupos aqui do ensinante de Sião, a gente dá essa palavra do lugar, Ramakom, na entrada. Antes o sujeito entrar em Jerusalém. Ele entender a grandeza, a importância. Há Deus nesse local. Portal dos céus. Casa de Deus. O sujeito tem que entrar lá sabendo que essas palavras são verdades nos dias de hoje. Mas, apesar desse local ter uma importância fundamental, apesar dali ser um ponto de contato entre céus e terra, Deus queria que Jacó, que Israel, que os seus servos fossem além. Sim, Moriá é portal dos céus. Sim, Moriá é casa da manifestação de Deus. Mas, se eu vivo, se eu ando nos caminhos desse Deus, se eu ando no caminho que Ele prescreveu, se eu estou andando nas promessas, e nos estatutos, e nos juízos, e andando em novidade de vida, e andando guiado, sendo guiado pelo Espírito de Deus, eu me torno o quê? Um sacerdote do? De quem? Se você anda conforme as leis de um outro reino, onde você vive, você está vivendo sendo representante desse reino que você obedece às leis. Você obedece às leis de Deus? Sim. Você tem os princípios de Deus para a sua vida? Sim. Então, você é o embaixador. Você está representando um reino que não é onde você está. Mas, quando você começa a viver as leis desse reino, os princípios desse reino, onde você está, você acaba transformando o local ao seu redor em quê? Numa extensão desse reino. Então, não apenas o Monte Moriá é portal dos céus, mas todo o local também, onde um servo de Deus viver em fidelidade, em novidade de vida, guiado pelo Espírito, naquele local, através da vida daquele justo, há estabelecido também um portal dos céus. Ali, Deus é invocado. Onde você está, onde você trabalha, onde você estuda, a sua casa, não importa que cidade você mora, em que bairro você mora, se você guarda, se você anda no caminho de Deus, na sua casa, no seu lar, no seu ambiente, está estabelecido uma extensão física do reino de Deus. E naquele local, também, céus e terra têm que ser ligados. Por isso, Jacó acorda em outro lugar, e santifica este outro local, como a casa de Deus. Não, o Monte Moriá ainda é a casa de Deus. O ponto de quanto? O ponto entre céus e terra é o Monte Moriá. Mas, além disso, claro, em uma escala menor, você também tem a obrigação de, através da sua vida, ser um portal entre céus e terra. Quando você vive os princípios dos céus, os céus vêm à terra. Qual foi a oração que Exu ensinou você a fazer? Avinu Shebashamayim. Olha aí, ó. Nosso pai que está onde? Reconheceu. Fica lá no céu, esquecido o que acontece aqui? Itkadashimcha. Santificado seja o teu nome. Tavô Malchutcha. Venha o teu reino. E aí ele dá o segredo de como você pode trazer o reino de Deus à terra. Está tudo explicado. Como que o reino dos céus pode ser trazido por você à terra? Yeshua explica. Sendo feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Pronto. Cumprindo a vontade do eterno na terra, você o quê? Traz o reino de Deus à terra. Você traz os céus à terra. Então veja. Não servimos a Deus para ir morar no céu com Ele. Desculpa. Se você serve a Deus para ir morar no céu com Ele. Você é um grande egoísta. Você serve a Deus porque você o ama. E você quer trazê-lo à terra com o seu testemunho. Preparando esse local para ser a sua morada eterna. É para isso que você serve a Deus. É para isso que você anda nos caminhos de Deus. Não é para ir para o céu. É para que o céu venha à terra. É para preparar esse local para o rei. É para isso que você o obedece. Eu sempre digo isso. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo por obedecer a lei. Ninguém é alcançado, justificado porque guardava a lei. Todos aqui foram alcançados, justificados. Inclusive os patriarcas. Abraão. Abraão quando foi escolhido, ele era justo? Não. Ele guardava a lei? Não. Ele era circuncidado? Nem isso. Mas a sua fé lhe foi imputada como? Justiça. Mas a partir dessa justificação, pela graça e favor de Deus, não merecia. Não tem o que dar a Deus em troca. Totalmente pela graça. Bum. Foi alcançado, justificado. E agora? E agora Abraão? E agora que você foi alcançado? Como você vai viver sua vida? Em obediência aos mandamentos, estatutos e princípios de Deus. Uma vez salvo, você não é salvo por obras. Mas uma vez salvo, obras são esperadas dos que foram salvos. Mas é lógico. Exu declara, quem não estiver em mim, dando frutos, é cortando. Você recebeu o presente da salvação, da justificação. Como se fosse um talento. O que você vai fazer com o seu talento? Salvação é um presente. Exu deu um exemplo muito bom com talentos. Recebeu um talento. O outro lá recebeu cinco. O outro lá recebeu dez. O outro lá recebeu trinta. Uns quarenta. Deus dá de acordo com a sua vontade. Estou ampliando aqui a parábola. Aí o que recebeu trinta, com aquilo que recebeu, ele não tinha nada. Ele tinha alguma coisa? O que recebeu trinta? O que recebeu cinquenta? O que recebeu dez? Não tinham nada. Receberam pela graça. Toma. E agora? Agora, porque eu amo esse Deus, porque eu quero andar nos seus caminhos, eu vou utilizar aquilo que Ele me deu, e vou o quê? Crescer. Vou frutificar. Vou produzir para o reino. Vou ampliar o reino. Ótimo. Servo, bom e fiel. Entra no gozo com o teu Senhor. Ó, eu recebi dez. Mas com esses dez, eu trabalhei, eu investi no meu chamado, eu andava nos caminhos de Deus, eu guardei, tentei obedecer ao máximo. Ninguém é perfeito, meu amigo. Deus julga a intenção do seu coração. Aí, o que recebeu um só? Falou, olha, eu recebi um só, mas nada do que eu possa fazer, vai ser aceitável para o Senhor. De mim não pode sair nada bom. Nada que eu possa fazer, nem a minha obediência, nada disso vai servir nada para o Senhor. Então, eu peguei esse talento que eu recebi, enterrei. E agora, eu cheguei no final da minha vida, está Ele aqui de novo. Como eu recebi? Ótimo. Servo mal. Servo mal. Medíocre. Egoísta. Preguiçoso. Ninguém é salvo por obras, mas obras são esperadas os que foram salvos. Não brinque com os princípios de Deus. Mateus, eu nunca vou chegar à perfeição, mas Deus vai julgar, não é se você chegou à perfeição, Deus vai julgar, é o que você fez, enquanto você buscava a perfeição. A corrida é mais importante do que, simplesmente, o prêmio da chegada. Porque é a corrida que vai determinar, que tipo de chegada você terá. Bom, e terminando, apesar do Ramakon ser um local especial para a manifestação de Deus, o portal dos céus, nós também podemos influenciar o nosso ambiente com a presença do Eterno, transformando em casa de Deus. A minha casa é a casa de Deus, o meu trabalho é a casa de Deus, o meu veículo é a casa de Deus, porque o Deus habita em mim, e eu estou nesses locais, então, através de mim, Deus também está nesses locais. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali também estarei eu. Somos também portais dos céus, tabernáculos móveis da sua glória, iluminando e transformando onde estamos, em locais da habitação do Eterno. Somos sacerdotes reais, e a nossa missão é preparar o mundo para a chegada do Rei, restauração já. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Obrigado.